E aí Ótimo Ok Vamos virar assim Esse dentinho dói Tá? Esse dentinho dói Ok Esse dentinho aqui Ó É isso que dói Tá bom Abre bem Deixa eu ver Isso, relaxa Isso Não precisa chorar não filha Esse aqui ó Tá bem Os dois dói? Não, só aquele né? Abre bem, vamos ver Esse aqui Dói? Não, abre bem Isso, esse aqui Dói? Só o último, tá? Vamos lá ver a rádio